Olá, você do quarto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos semana passada, né? Então vamos lá ver o que a gente está vendo aqui a respeito da roda gigante. Vamos dar uma olhadinha, nós paramos aqui na página 51, como vocês viram, todos os comandos aí da roda gigante, tudo que nós vimos que podemos acionar no nosso ambiente simulador. Tia, eu não vou conseguir entender, mas sim, meu amor, todo esse cenário, toda essa programação aqui que vocês estão vendo a respeito da roda gigante é algo que é muito importante para o seu conhecimento. Vocês estão vendo aqui sobre, ela pode utilizar os botões, o ponto, as luzes, os degraus e aí nós estamos vendo aí uma programação para isso acontecer, certo? Nós paramos aqui na página 51, certo? Onde vocês precisam apenas entender o nome dos blocos. Quais são os blocos, ok? Por exemplo, se você tiver aí muita dificuldade de aprendizado, não precisa decorar tudo isso. É importante apenas entender que, por exemplo, o bloco iniciar, ele tem a função iniciar, parar, subrotina e a gente pode fazer várias funções, né? Nós podemos criar várias funções com a subrotina e com o bloco iniciar várias programações diferenciadas, tá bom? Então, é importante você conhecer os bloquinhos e como é feita essa programação, para quando você for para a prática, você não ter ali nenhuma dificuldade, tá bom? Então, com a subrotina de acionamento das luzes terminada, precisamos usar um bloco iniciar, parar, né? Então, nós usamos, finalizamos, chegamos aí e na janela de edição nós paramos aí também, porque era essa função que a gente ia utilizar, tá bom? Agora vamos criar uma rotina principal, ou seja, uma programação principal para que possamos acionar a subrotina. Então, nós vamos colocar aqui, ó, quando a gente ia falar, pega agora o bloquinho de iniciar. Então, nós temos um bloquinho de iniciar, mas ele pode ser iniciar, parar ou subcomando. Nesse caso, nós vamos utilizar a função iniciar, tá bom? E ok aqui. A sequência de acionamento das luzes só vai funcionar se o botão 2 estiver acionado. Colocaremos, então, um bloco decisão que fará a pergunta. Botão 2 está ligado? Por exemplo, nesse momento eu quero apenas que você veja, perceba qual é o bloco decisão. Para que que nós usamos um bloco decisão na programação? Ok? Então, quando a gente ia falar assim, agora todo mundo arrasta o bloco decisão, todo mundo clica no bloco decisão, você já vai saber que esse é o bloquinho decisão. Aí ele abre essa janela aqui de edição, então a gente vai fazer a função de acordo com o manual, que nem a tia vai pedindo para vocês. Nesse caso, botão 2, vai apertar botão 2, clicar no ligado e o ok. Se o botão 2 não estiver ligado, o fluxograma deve verificá-lo continuamente. Portanto, criaremos um loop que fará essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão do botão 2 nele mesmo. Tia, como que a gente faz isso? Clica no botão, aí vai aparecer sim e não. E aí nós vamos usar o não. Clica no botão não e aí vai aparecer aqui em vermelho. Só que antes nós clicamos na linha, né? Clicamos na linha, ficou verde, é o sim ou não. Nesse caso, nós vamos usar o não. Se o botão 2 for ativado, a subrotina com a sequência das luzes deve ser executada. Para isso, usaremos o bloco chamar sub e vamos fazer o fluxograma repetir a subrotina quatro vezes, tá bom? Então, aqui a nossa janelinha de edição. Já criamos a nossa subrotina, né? Então, vamos colocar aqui luzes. Clicou nas luzes. Vamos digitar o número 4 e o ok. Como a subrotina é executada quando o botão 2 é acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do botão 2 no bloco sub. Ok? Então, novamente, nós vamos pegar a ferramenta linha, vamos clicar aqui e aí ele vai vir direto para o sub. Porque o não já está ligado, então ele vai ligar o sim. Após a subrotina ser executada por quatro vezes, o fluxograma deve verificar novamente se o botão 2 continua ligado. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco sub com o bloco decisão do botão 2. Então, aqui nós vamos pegar a linha e ligar até o botão 2. Com o fluxograma pronto, podemos executar e rodar o programa. Olha aqui como ficou, gente. Nós vamos fazer isso aqui todos juntos, tá? Mas, antes que cheguemos a essa parte, é muito importante você conhecer e descobrir o nome de cada botão e sua função. Olha como ficou nossa programação aqui. Esse aqui separadinho, mais outro. Então, nós temos aqui uma subrotina e duas rotinas principais. Ou seja, duas programações independentes. Vamos ver cada uma delas? Como isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha? Tia, como isso aconteceu? Lembrem-se sempre de qual função. Do botão iniciar com a rotina principal, mandar a roda frente 30%. Se degraus ligado, resposta não, a pergunta continua até que os degraus sejam acionados. Se sim, mandar a roda desligar. Se o portão ligado, a resposta não, a pergunta continua. Se sim, e se o botão 1 também está ligado, aí a resposta for positiva, nós vamos até aqui. Se não, continua aqui a pergunta. Se sim, mandar a roda para frente 30% e aguardar dois segundos. Mandar a roda frente 60% e se o botão 1 está desligado, a resposta não, continua a pergunta. Se sim, mandar a roda frente 30% e se os degraus estiverem ligados, a resposta não, continua a pergunta. Se sim, mandar a roda desligar e então começa tudo de novo a pergunta aqui. Ok? Esse é um fluxograma da roda gigante, aonde os degraus são acionados, para que os passageiros possam entrar ali na roda gigante. O portão precisa estar aberto, né? O botão tem que estar ligado para a roda girar e ela não pode girar em uma velocidade muito forte. Então, tem que ser apenas em 30% para que as pessoas possam apreciar ali a paisagem, tá bom? E aqui, um outro comando independente. Então, iniciar. Se o botão 2 estiver ligado, a resposta for não, a pergunta continua. Se sim, as luzes vão piscar 4 vezes e novamente aqui começa de novo, tá bom? Subrotina. Que é a subrotina que nós fizemos das luzes? Como ela funciona? Mandar vermelho ligar, aguardar meio segundo, mandar vermelho desligar e o amarelo ligar, aguardar meio segundo, mandar amarelo desligar, azul ligar, aguardar meio segundo, mandar azul desligar e então parar a nossa subrotina. Esse foi todo um cenário de programação da roda gigante. Olha a roda gigante aqui do cenário. Nesse programa foram usados dois fluxogramas em paralelo, né? Que quer dizer que acontece ao mesmo tempo. E uma subrotina. Esses recursos são úteis e que visam a tornar projetos mais complexos, mais fáceis de lidar. Bom, agora nós vamos começar a ver o cruzamento ferroviário. Vamos ver todos os nossos ambientes simuladores para que vocês possam entender como acontece, tá bom? Como acontece ali na vida real. Então aqui vocês veem em forma de programação para entender como acontece na vida real. Para essa aula usaremos a simulação cruzamento ferroviário do software. Olha quantos nós temos aqui. Tudo o que pode ser acionado está aqui, tá bom? Nesse caso, nossas entradas serão percurso A e percurso B. Nossas saídas serão luz esquerda, luz direita, sinal vermelho, sinal verde e a cancela. No cenário cruzamento ferroviário, pode ser acionado manualmente, sinal vermelho e sinal verde, desligado e ligado, como você pode perceber. Luz esquerda e luz direita, desligado e ligado. Cancela, aberta e fechada. O movimento das cancelas é feito através de um motor. Ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse, a cancela se fecha. Clicando com o botão direito, nós abrimos a cancela. Olha aqui uma imagem que determina isso. Cancela aberta está no verde e o vermelho a fechada. Temos também dois sensores, percurso A e percurso B. Esses sensores são acionados quando o trem passa sobre eles. Percurso A, percurso B. O objetivo dessa aula será controlar o cruzamento quando o trem for atravessá-lo. Quando o trem estiver se aproximando do cruzamento, as luzes esquerda e direita devem piscar para alertar sobre a aproximação do trem e devem se apagar assim que o trem passar pelo cruzamento. Dois segundos e meio depois das luzes começarem a piscar, as cancelas devem ser fechadas e bloquear a passagem da rua para que o trem possa passar e depois devem ser abertas assim que o trem atravessar o cruzamento. O sinal deve ficar no verde quando o trem estiver se aproximando e no vermelho quando o trem estiver longe ou se já tiver passado o cruzamento. Então vamos ver aqui como funcionaria caso estivéssemos fazendo juntos, turminha. Então, como eu disse, prestem apenas bastante atenção no funcionamento como acontece, de que maneira acontece, tá bom? Para começar o nosso programa, colocaremos um bloquinho iniciar. Esse bloquinho iniciar tem aqui várias funções. Nós vamos usar a função iniciar. Então, na nossa janelinha de edição, iniciar e o ok. No começo, devemos detectar o momento em que o trem se aproxima do cruzamento. Quando o trem estiver chegando, o sensor percurso A será ativado. Usaremos um bloco decisão que receba a informação do sensor. Então, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o bloquinho de decisão, que é esse aqui. Quando a Tia Fran falar, vamos clicar no bloquinho de decisão. Aí todo mundo já vai saber que é esse aí, tá bom? Clicou no bloquinho de decisão, nós temos aqui, então, o quê? Nós temos aqui a janelinha de edição. E aí nós vamos clicar, então, em percurso A, ligado e ok. Se o trem ainda não estiver, não tiver chegado, o fluxograma deve esperar a chegada dele. Para isso, criaremos um loop. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco decisão nele mesmo. Então, nós temos aqui, como você pode perceber, a ferramenta linha. Então, nós vamos clicar, não. E vamos fazer essa linha vermelha que você está vendo aqui, ó. Se o trem estiver chegando ao cruzamento, devemos, primeiramente, mandar as luzes piscarem. Para essa ação, criaremos uma subrotina. Colocaremos, então, um bloco iniciar que comece uma subrotina que chamaremos de piscar. Vamos ver, então, como que funciona essa subrotina, turminha. Não precisa se preocupar, como eu falei, tá bom? Mas vamos, pelo menos, verificar, olhar como que ela acontece, tá? Então, para criar uma subrotina, nós vamos usar o botão iniciar. E aí, quando colocarmos esse botão iniciar, não vamos usar a função nem iniciar e nem parar. Vamos clicar em sub e escrever a palavra piscar e o ok. Para fazer as luzes piscarem, primeiro ligaremos a luz esquerda. Para isso, colocaremos um bloco saída. Qual é o bloquinho saída, gente? Tá aqui escrito saída, né? Vamos usar esse bloquinho e, quando a janela de edição se abrir, mandar a luz esquerda ligar e o ok. Faremos a luz esquerda ficar ligada por meio segundo. Então, nós vamos usar agora um bloquinho de tempo. O bloquinho de tempo é o bloquinho aguardar. Então, quando nós clicarmos no bloquinho aguardar, vai abrir a janela de edição com o tempo. Então, nós vamos clicar em 0,5 e o ok. Agora, faremos as luzes alternarem. Faremos a luz esquerda se desligar e a luz direita ligar. Colocamos, então, outro bloco de saída. Então, nós temos aqui mais um bloquinho de saída, depois do bloquinho de tempo. E na janela de edição, vamos clicar em luz esquerda desligar, luz direita ligar e o ok. Ok. Certo? Então, vamos deixar a luz direita ligada por mais meio segundo. Então, vamos precisar de mais um bloquinho de tempo, que é o nosso bloquinho aguardar. Vamos colocar ele aqui. E quando essa janela se abrir, vamos colocar 0,5 e o ok. Certo? Então, depois de fazer isso, para completar a sequência, faremos a luz direita se desligar. Colocamos, então, outro bloco de saída que eu desligue. Então, vamos colocar aqui luz direita, desligar e o ok. E com a sequência de acionamento das luzes feita, fechamos a subrotina com o bloco parar. Então, vamos clicar novamente aqui no nosso bloquinho, primeiro bloquinho. Só que agora vamos usar a função de parar e o ok. Então, nós temos a nossa subrotina. Olha aqui a nossa subrotina, como ela é grande. Se fôssemos colocar lá dentro da programação principal, ia ficar muita coisa, né? Então, nós tivemos aqui, subpiscar, que é mandar as luzes esquerdas ligar, aguardar meio segundo, mandar a luz esquerda desligar, a luz direita ligar, aguardar meio segundo, mandar a luz direita desligar, então parar. Quando o trem estiver chegando, ele vai acionar o percurso A. Quando isso acontecer, as luzes esquerda e direita devem começar a piscar. Adicionaremos, então, um bloco chamar sub, que execute a subrotina piscar. Então, quando nós colocarmos aqui sub, aí vamos ver aqui o piscar e o ok. Quando o sensor percurso A for acionado, o bloco decisão irá executar a subrotina piscar. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do percurso A no bloco chamar sub. Então, nós vamos pegar a linha e clicar, e aí vai vir o sim, né? Porque nós já ligamos o não. As luzes vão pescar até o trem passar completamente pelo cruzamento. Quando isso acontecer, o trem vai primeiramente acionar o sensor percurso B e vai desativá-lo quando estiver passado. Primeiramente, devemos identificar o momento em que o percurso B será ativado. Usaremos um bloco decisão para isso. Aí eu vou falar para vocês, ah, cadê o nosso bloco decisão? Nosso bloquinho decisão está bem aqui, ó. E a janela que se abrir, vamos clicar em percurso B ligado e ok. Se o trem não tiver passado pelo sensor percurso B, o fluxograma continuará verificando se o trem chegou, ao mesmo tempo que continua piscando as luzes. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não no bloco sub, parar. Então, nós vamos fazer dessa forma para que possa acontecer. A parte da ferramenta linha fica ligada aqui. Então, mesmo depois que o percurso do sensor B for ligado, as luzes esquerda e direita devem continuar piscando. Para isso, nós vamos colocar um outro bloquinho de sub, que faça as luzes continuarem piscando depois do trem chegar ao cruzamento. Então, mais um bloquinho, piscar e ok. Como a sequência de acionamento das luzes vai continuar depois que o sensor percurso B for ativado, devemos ligar a resposta sim do bloco decisão do sensor percurso B no bloco chamar sub e piscar. Depois de o trem chegar ao sensor percurso B, devemos esperar o momento em que ele for desligado. Para isso, colocamos outro bloco decisão que fará a pergunta. Se o sensor percurso B está desligado, então, bloquinho de decisão, percurso B, desligado e o ok. Se o sensor do percurso B continuar ligado, o fluxograma deve esperar até que ele seja desativado, pois o trem continua passando pelo cruzamento. As luzes devem permanecer piscando. Para isso, criaremos um loop que faça essa verificação. Então, usaremos a nossa ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B desligado no bloco sub e piscar. Então, quando o fluxograma registrar que o sensor percurso B foi desligado, isso significa que o trem já passou pelo cruzamento. O próximo passo será esperar o próximo trem se aproximar do cruzamento e reiniciar a sequência. Para isso, criaremos um loop que execute essa sequência sempre que um trem chegar. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a opção sim do bloco decisão percurso B desligado no início do fluxograma. Então, o nosso fluxograma ficou assim. Iniciar se o percurso A ligado e a resposta não. Pergunta continua. Se sim, piscar as luzes, né? E se o percurso B ainda também estiver ligado. Se não, a resposta continua aqui. Se sim, piscar as luzes novamente. E se o percurso B estiver desligado, é começar tudo de novo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar a partir daqui. Tá bom, turminha? Então, um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Espero, como eu disse para vocês, que todos possam aí estar entendendo, pelo menos, o nome dos blocos, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a nossa aula.